VUGO FIOTE, O MAIS BRAVO DO YOUTUBE O BRUXÃO DA ONLINE Então vai novinha, então vai novinha desce Então vai novinha desce, vem na minha direção vai Então vai novinha desce, vem na minha direção vai Vai no telecom, do piru do capitão, mulher Manda dois é em que hoje se importa, vai novinha, só na punição Vai no telecom, do piru do capitão, mulher Vai no telecom, do piru do capitão, mulher Vai no telecom, do piru do capitão, mulher Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele supiu pra mente eu vou te dar só empurradão Joga xereca pro alto, mulher Cê tá gostoso, faz a pressão Já que ele supiu pra mente eu vou te dar e puadão Joga xereca pro alto, mulher Cê tá gostoso, faz a pressão Já que ele supiu pra mente eu vou te dar e puadão É, 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 puadão, 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 puadão Um votar, um votar, um voto tira Tá tendo disputa, vou botar na pipoquinha Então vai novinha, desce, vem na minha direção Bate o Céreacão 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 O que você está? O que você está? O que você está? Legenda por Sônia Ruberti